Bravilha, 6 de fevereiro de 2018, parte da ponte aqui da Galeria dos Estados desabou. Desabou bem em cima de dois restaurantes de quase mil metros quadrados e cinco veículos que estavam estacionados. De lá para cá, quatro datas diferentes foram divulgadas para a inauguração total do lugar. Os donos dos veículos foram ressarcidos, porém os dos restaurantes, até hoje, ainda não. Foi dado para eles um espaço na rodoviária do plano piloto, com 30 metros quadrados e nada mais. Os comerciantes confiantes e esperançosos esperam que aqui volte aquela movimentação antiga, já que quem fomentava e movimentava o comércio da região eram os restaurantes. O movimento foi basicamente apertado, em questão do viaduto, da queda do viaduto também, o pessoal ficou bem descrebilizado, a credibilidade de passar por essas passagens. A ponte, como nós podemos ver, já está toda reestruturada. A via segue normalmente com o fluxo. Essa praça foi inaugurada também. Do local onde ficavam os dois restaurantes, hoje tem esse vazio, cercado por grades. Para quem passa por aqui, a opinião se divide. A ponte está revitalizando a galeria, que estava esquecida. Exato. Estava um lixo. Estava tão grande que caiu até a ponte. Graças a isso aí para aqueles pessoal lá do Japão, já que nasceu com a cidade inteira de mundo. E aqui, só esse pedacinho, não é construído. E ainda bem aquele velho ditado. Nada está tão ruim que não possa piorar. Porém, para o pessoal aqui, esse ditado caiu muito, como uma luva, infelizmente. A pandemia terminou de arrepentar o mundo. Hoje não tem mais comércio. Muito bom. E olha, as administrações da rodoviária, a área central e do plano piloto informaram o seguinte. Que a revitalização está prevista para ser concluída já na próxima semana. Olha que legal. Disseram ainda que estão elaborando uma portaria conjunta para definir o que vai ser feito pelos comerciantes aí nessa galeria dos estados. Depois da publicação da norma, será realizada uma licitação pública para os interessados em ocupar as lojas. Ou seja, quem é proprietário da loja e ocupar a loja, beleza, ok. Quem não ocupar, as lojas vão ser licitadas.